O Vestido Versão Brasileira Cine Vídeo Gabo, Darwin, a gente vai se atrasar pra escola Eu já tô indo, Anais! Pelos meus cálculos, esses cubos de gelo vão fazer a gente escorregar pela escada quase na velocidade da luz Vamos! Legal! Prontinho! Não pode ir pra escola assim, você está pelado Não acha minhas roupas? Por quê? Bom dia, filho! Por que você tá dormindo no jardim? Porque eu passei a noite toda lavando roupa, exatamente como sua mãe me pediu Faça qualquer coisa, mas não lave a roupa Sim, capitão! Ótimo, quero minhas roupas É claro Pode pegar Estão pequenas E limpinhas E apertamos também Uou, 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 uou Sabe que sua mãe não gosta que fique sem roupa no jardim Não se preocupe, eu tenho uma coisinha aqui pra você Pega aqui O quê? O vestido de casamento da mamãe? Não posso usar isso Mas a roupa toda está na máquina Então prefiro ir pelado Mas se você for, sua mãe vai achar que sou péssimo como pai e marido Por favor, filho, faça isso pelo seu velho pai Ah, tá legal, eu uso o vestido Obrigado Não acredito nisso E eu não acredito que este armário ainda está de pé Ah, lá vou eu Gumball, o que você está vencendo? Shhh, o papai estragou minhas roupas e me fez usar esse vestido Eu não posso deixar que ninguém me reconheça Quem é você? Ah, ah, meu nome é... Rápido, pensa num nome Chiclete Bola É, é ovo Oi Balanço Cueca Oi É um nome estrangeiro? É, é sim, eu sou da, é, da Europa E que lugar da Europa? É Chiclete Careca Não, é Peruca Bastardo de guerra Ninja Você acredita nisso, Darwin? Darwin? Ela deixou cair um botão Eu mereço